A Polícia Civil de Caxias cumpriu dois mandados de prisão nesta terça-feira abertos contra João Átila Vieira, que responde por feminicídio praticado contra a esposa dele e uma tentativa de homicídio contra um homem. Ambos os crimes foram praticados em Brasília em 2002. O acusado, que é de Caxias, após os crimes, fugiu para a zona rural do município e estava morando no povoado Rosário, no primeiro distrito, onde foi localizado pelos policiais. Na verdade, o átila já estava sendo observado por três dias pelos investigadores do terceiro DP. A gente recebeu denúncia de que ele estaria praticando algum tipo de baderna na zona rural, estava portando facas, punhais, estava ameaçando moradores da localidade e os investigadores passaram a fazer um levantamento. Identificaram que ele tinha já dois mandados de prisão por sentença penal condenatória expedido pelo Tribunal Justiça do Distrito Federal por crimes praticados em Brasília. Como um feminicídio, ele matou a mulher dele, que ele convivia, e também por uma tentativa de homicídio de um malgóis também na cidade de Brasília. Todos no ano de 2002. Ele praticou esses delitos, fugiu para a cidade de Caxias, se hominizou na zona rural da cidade e os investigadores, depois de três dias de campana, conseguiram identificá-lo, deram cumprimento aos mandados de prisão. João Átila foi transferido para a Unidade Prisional de Ressocialização de Caxias, onde aguarda a Ordem da Justiça de Brasília para que seja recambiado ao Distrito Federal, a fim de cumprir pena de 12 anos de reclusão pelo crime de feminicídio e de quatro anos por tentativa de homicídio.